Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, na Planet Dance, tem DJs residentes com muita música boa agitando a galera. No Odeia Pub tem música ao vivo com Clarice Bueno, tocando muito samba, forró e música gaúcha. Além de uma super promoção, Mulher Não Paga. O show começa às 10h30 da noite e o covert é só R$ 8,00. E no sindicato tem baile com a banda Paraíso Musical. No sábado, a foco produtora traz no clube Náutico Tapense Me Derruba Open Bar. Com muitas bebidas liberadas a noite toda. No Odeia Pub tem música acústica com J. Neto, tocando para a galera pop, rock, samba, rock e reggae. E na Praça Central, o projeto TAPES Verão Show traz o cantor Marcos Costa com o show das multidões. E logo depois, DJs continuam tocando todos os ritmos para a galera. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa pelo telefone 99930 3734. A agenda é gratuita.